Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Ontem fui dar um ride na minha Banshee. Comecei a ouvir um barulho do lado do volante do motor. Pensei que fosse o volante do motor descravado. Cheguei a casa, tirei a tampa do motor para verificar. Mas em relação ao volante, estava tudo ok, estava tudo apertado. Mas pelo que parece, o barulho vem do lado da embreagem. Penso que seja uma folga no sexto da embreagem. Porque quando aperta a embreagem, o barulho desaparece. Deixem aí nos comentários se já tiveram um caso parecido a este. E o que poderá ser. Já comprei o óleo para meter na caixa. O óleo que vou usar é o Puta-Line 10W40 semisintético. Como podem ver aqui. Também tenho aqui já uma junta nova para colocar no motor. Já que vamos abrir. Aproveito sempre para pôr a junta nova. É sempre melhor. Pessoal, espero que me consigam ajudar. Não se esqueçam de subscrever o canal. Deixar like. Partilhar. Hasta.